Música Há uma luz em algum lugar Que vai fazer seu sonho se realizar É só você acreditar Que uma nova estrela vai poder brilhar Algo em você vai despertar Não duvide nunca Você vai chegar Nunca deixe de sonhar Nunca deixe de sonhar Há uma luz que não se vê Que brilha o tempo todo dentro de você Há uma luz em algum lugar Que vai fazer seu sonho se realizar Se está além do sol Ou além do mar Bem além do tempo Sei que há um lugar E onde eu quero ir Onde eu quero estar Ver a fantasia se realizar Há uma luz que não se vê Que brilha o tempo todo dentro de você Há uma luz que não se vê Há uma luz em algum lugar E onde eu quero ir E onde eu quero ir Onde eu quero estar Ver a fantasia se realizar Se está além do sol Se está além do sol Se está além do sol Ou além do mar Ou além do mar Bem além do tempo Sei que há um lugar E onde eu quero ir Onde eu quero ir Onde eu quero ir Ver a fantasia se realizar Ver a fantasia se realizar Ver a fantasia se realizar Amém.